Música Quer dizer que se você não tivesse interferido, o cliente tinha ido pro espaço? É ele que não quis até o enterro. E tem mais, esse não é o primeiro. O Theo deve estar muito bem de vida. Vai ficar se dando ao luxo de dispensar clientes como ele tá fazendo? Raul, ele tá doidaço, tô te falando. Teu cunhado não tá bem. Não é só ele não. Agora eu vou ver onde é que ele se meteu. Onde é que ele se meteu? Sei lá. Ele quase não pinta mais aqui. Só vive na rua. E a tal dor de cabeça que não passa? Ainda vai... Bom, não sei. Raul, a situação tá péssima aqui. O Theo não para mais no escritório. O Mauro tá deitando e rolando aqui. Eu não sei mais o que fazer. Cá entre nós, ele não tem competência pra isso. Eu já tinha notado. Eu vou ver se eu consigo conversar com o Theo. Ai, por favor. Eu tô muito preocupada. Quer jantar comigo hoje? Eu? Assim a gente senta, conversa, troca uma ideia. Ótimo. Eu não sou mulher de fugir da raiva. Assim a gente aproveita pra começar um pouquinho também. Você é a escolha. Você conhece o restaurante do Cacau? Claro. Eu espero lá, então. Então tá combinado. Combinado. Oi, licença. Oi, fofas. Olha aqui, cafezinho fresquinho. Que bom. Que bom. Vai tomar de velho? Claro. Então, está satisfeita, dona Estela? Muito obrigada. Eu não sei nem como lhe agradecer. Aproveite bastante. Obrigada. Gente, gente, eu consegui. Ah, consegui. Vocês anteciparam suas férias. Aham, eu não tô nem acreditando. A partir de quando, hein? A partir de amanhã, seu Tibério. Mas se eu despertar em Tatiaia, na casa do maridinho, pegar no pé da Bia e encher o saco do marido, né? Porque eu saiba a encarregada de distrair o maridinho dos outros aqui é você, Regina. E pode ir aproveitando, porque eu vou ficar muito pouco tempo ainda casada com os Marcos. Não. Estela, você é tão careta. Tão careta. Jamais vai entender uma amizade sincera entre um homem e uma mulher. Aham. Próximo, aí ó. Gente, eu gostaria de avisar todos vocês que, segundo o senhor Duarte, nós vamos ter aqui mais um colega trabalhando conosco. Olha, que ótimo. Mais companhia pros senhores, né, seu Tibério? Ah, tá. Estela. Oi? Telefone pra você. Edna? Não, a Bia. Ó, linha 3. Oi, filha. Alô, mãe. Oi, é que meu pai já deve tá chegando aqui pra me buscar. Não preciso te esperar não, né? Posso ir? Tá bem, meu amor. Deixa a chave lá com a dona Sininha, tá bem? Tá bom, pode deixar. Eu te ligo de lá então, tá? Beatriz, eu... Se comporta, tá bom? Um beijo. Volto pra você, meu bem. Tchau. Pra Lisa nada! Tudo! Tudo! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Lisa! 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 Foi a Carmen que fez, hein? Tá uma delícia. É verdade. Eu comiou aqui na casa dela. Quer dizer que teve festinha de aniversário, hein? E nem convidou os pobres, né? Não é isso. Não foi festinha. A Carmen fez um bolo porque o pessoal da vila sempre aparece lá. Só isso. É verdade. Agora, meninas, olhem o presente que ela recebeu do noivo. É verdadeiro esse colar de bela. Parabéns, Lisa! Theo? O que foi? Felicidades, minha jovem. Peraí. Eu não podia deixar de vir te dar os parabéns. Ué, mas o meu aniversário foi ontem. Você já me cumprimentou, Theo. Não me chama de Theo. Tá. Eu só podia te cumprimentar de uma forma. A forma que eu mais gosto. Assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.